Oi gente, tudo bem? Estou aqui de volta hoje para trazer para vocês as minhas máscaras de hidratação. Eu estava querendo fazer um vídeo mostrando todas as minhas máscaras, né? Só que o vídeo ia ficar muito longo. Então eu decidi trazer por etapas. Hoje eu trago de hidratação, depois eu faço um vídeo mostrando as minhas de nutrição e de reconstrução. De hidratação, as máscaras que eu menos tenho é máscaras de hidratação. Mas eu tenho algumas aqui, umas que dão efeito de pura hidratação, outras que dão efeito de hidronutrição, hidro-reconstrução. Mas eu vou falar para vocês um pouquinho de cada uma delas, tá? Eu vou mostrar para vocês essa aqui da série Expert, da L'Oreal, que é a Vitamino Color. Essa é com a resveratrol. Resveratrol é um antioxidante, tá? E ela também tem glicerina na fórmula. Ela é assim, rosinha, em gel. Ela tem um cheiro muito gostoso. Tem um cheiro de meio cítrico, de frutas vermelhas. O cheiro é muito bom. Ela não é consistente, tá? E ela ajuda a ter a cor do cabelo, tá? Não desbotar a tintura do cabelo. Ela é uma excelente máscara. Ela dá no meu cabelo resultado de pura hidratação. Aqui da série Expert, que é a Enforcer, tá? Ela tem biotim e vitamina B6 na fórmula. Ela dá no meu cabelo resultado de pura hidratação também. Já tive a pequena dela. Essa é a segunda máscara que eu tenho dessa linha. Só que na hora de eu comprar, eu procuro comprar sempre as pequenas. Porque são muitas, né? Senão fica muita coisa. Eu dou sempre preferência para comprar os tamanhos menores, né? Mas quando o preço, assim, está muito perto do tamanho, assim, menor, eu acabo comprando a maior. Porque essa daqui, eu acho que a pequena estava entre 6 a 7 euros. 7 euros por aí. E essa estava 10. Então, eu optei para comprar a grande, né? Ela é rosinha, sim. Ela tem um cheiro maravilhoso. Eu amo o cheiro dessa máscara. Ela tem um cheiro de... Gente, um cheiro frutado. Eu amo o cheiro dessa máscara, né? Eu não sei se vocês gostam, mas eu amo o cheiro dessa máscara. Lavar o meu cabelo e sentir esse cheiro é maravilhoso. Ela também ajuda a fortalecer a fibra capilar, tá? Ela é uma excelente máscara. Eu gosto muito dela mesmo. Agora, da Vela. Eu só tenho uma máscara da Vela, né? Que ela é hidratante. Que é essa daqui, que é a... Tem um cheirinho muito suave também. Eu amo esse cheiro cítrico. O cheiro cítrico é muito bom. Essa é a Color Brilhance, tá? A Invigo Color Brilhance. Ela é branquinha. Ó. Ela é bem branquinha. Ela é até consistente, por ser uma máscara de hidratação. Ela tem caviar de lima, estidina e vitamina E, tá? Na fórmula. Resultado de pura hidratação no meu cabelo. Agora, da Chivart's Coffee, né? Eu tenho essa daqui. A Moisture Kick. Ela é uma excelente máscara de hidratação. Ela possui ácido hialurônico na fórmula. Eu comprei também ela no tamanho grande, porque a diferença dela pro tamanho pequeno era mínima, né? Então, ela é assim, azulzinha. Ela é assim, ó. Azul, tá? Ela tem um cheiro muito suave. Ela tem um cheiro muito suave. Bem gostoso mesmo. Ela dá um resultado de pura hidratação no cabelo, mas ela deixa, assim, o cabelo muito comportado. Porque, geralmente, a hidratação deixa o cabelo um pouco mais nuvem, né? Mais leve. E ela dá o resultado de hidratação, mas ela deixa os fios mais comportados. Ela não fica tão nuvem, pelo menos no meu cabelo. Eu acho ela é uma excelente máscara. Ela é uma das melhores hidratações que eu tenho. A Hedgen, que é a Color Extend Magnetics. Pra mim, ela dá um efeito de hidro-reconstrução. Com ela, eu tenho que finalizar com o condicionador. Se eu não usar o condicionador pra finalizar o meu cabelo, ele fica rígido. Então, eu tenho que usar o condicionador pra dar aquela maleabilidade, tá? Mas ela me dá um efeito de hidratação, mas tem uma pegada de reconstrução. Eu acredito que ela tem essa pegada de reconstrução, porque ela tem na forma Interlock Proteína Network. Ela é uma proteína que fortalece a fibra capilar e repara as áreas danificadas. Então, eu acredito que, por conta dessa proteína, ela tem essa pegada de reconstrução. Ela é uma excelente máscara. Eu amo as máscaras da Hedgen também. Ela é assim, ó, beijezinha. Tem um cheiro de banho, sabe? Um cheiro de sabonete de banho, assim, bem gostoso. E ela é bem líquida, tá? Ela é gel também. Ela é uma máscara em gel. E eu acho ela uma excelente máscara. Só que, pra mim, eu tenho que finalizar ela com o condicionador, tá? Eu uso o condicionador da linha. Hidrapaizan, da linha Especifique. Ela é uma máscara que trata o couro cabeludo, tá? Se você tem um couro cabeludo sensível, ele coça, ela é uma excelente máscara pra você. Ela é também em gel. Ela é bege. Eu amo usar essa máscara pra quando eu faço o meu detox capilar. Né? Ela já trata o couro cabeludo. Então, eu gosto muito de usar ela também quando eu faço o detox capilar. Ela tem vitamina E na composição. Ela tem raminose, moringa. E ela tem o mentol que dá esse frescor no couro cabeludo. Ela tem um cheirinho de mentol, assim, lá no fundo, não forte. Mas ela é esse mentol que dá essa refrescância ao couro cabeludo. Ela também é uma máscara que dá pura hidratação no meu cabelo. Cronologiste, que ela é uma máscara hidratante. Ela tem uma pegadinha de nutrição, mas ela dá um resultado mais hidratante no meu cabelo. Eu já fiz a resenha dela, recentemente. Ela tem uma corzinha meio creme, né? Ela não é totalmente branca. Ela é consistente. E tem vitamina E, abcine e ácido hialurônico na fórmula. Também é uma excelente máscara de hidratação. Létion Cromatic. Ela é uma máscara que me dá um efeito de hidronutrição, tá? Eu tive a pra cabelos finos. Essa é pra cabelos grossos. Ela é assim, ó, branquinha. Também tem um cheiro frutado. Acho que as máscaras pra cabelos coloridos todas tem um cheiro frutado, um cheiro gostoso. Eu amo esse cheiro. A de cabelos finos, ela é rosinha. Ela não deu certo pro meu cabelo. Gente, meu cabelo parece que eu não tinha passado nada. E eu fiquei, sabe, isso tem coisa de dois anos atrás, mais ou menos, que eu comprei. Parecia que eu não tinha passado nada no meu cabelo. Eu fiquei super chateada, né? Porque você compra um produto que você joga todas as suas expectativas. E no meu cabelo não parecia que eu não tinha feito nada. Eu até dei pra minha amiga. Eu comprei o shampoo, o condicionador e a máscara. E dei pra uma amiga porque pra mim não deu certo de jeito nenhum. Aí eu ganhei uma amostra. Eu fiz uma compra há um tempo e ganhei a amostra dessa máscara pra cabelos grossos. Eu amei. O cabelo era fino também por conta da progressiva. O cabelo vai afinando cada vez mais. Então meu cabelo tava bem fino. Eu falei, não vou comprar cabelo grosso, não vai pesar demais. Mas a cabelos finos não se deu pra mim. Não se deu. Aí eu ganhei a amostra de cabelos grossos. Eu amei. Eu amei. Eu achei maravilhosa. Aí eu acabei comprando. E deu super certo pro meu cabelo. Então assim, ela me dá um efeito de hidronutrição. Ela tem na fórmula. Tem citrato de sódio, extrato de yuzu e extrato de lixio. Essas máscaras pra cabelos coloridos, todas elas são pra prolongar a cor no cabelo. Todas tem antioxidante pra que os cabelos não desbotem tão fácil a cor do cabelo. E agora pra finalizar, a Gênesis, que ela é uma máscara pra fortalecer o cabelo fraco, o cabelo enfraquecido. Então assim, muita gente acha que essa máscara, ela é reconstrutora. Mas ela é uma máscara hidratante. Ela tem células nativas de adelvais. Ela tem o gengibre, tá? E ela é assim. Ela é branquinha. Ela é uma super hidratação pro meu cabelo. Ela deixa o meu cabelo super hidratado. Ela deixa o meu cabelo com brilho. Ela dá um tratamento maravilhoso no cabelo, tá? E ela assim, ela é um tratamento. Se você tá com o seu cabelo caindo, o seu cabelo ele tá quebradiço. Ela ajuda a fortalecer. Ela é uma excelente máscara, tá? Ela dá um resultado de pura hidratação no meu cabelo. Ela dá um brilho espetacular também no cabelo. Vocês estão escutando um barulhinho aí que tem a participação especial do Benjamin. Que ele acordou. Então eu tinha que terminar de gravar e eu tô gravando com ele aqui. Então é isso, gente. Essas são as minhas máscaras hidratantes. Eu não tenho muitas máscaras hidratantes. Eu tenho mais máscaras nutritivas hidratantes. Eu só tenho essas. Então eu vim trazer pra vocês, tá? Mostrando pra vocês as minhas máscaras. Eu gosto delas. As máscaras hidratantes, elas dão muito brilho ao cabelo, né? Elas dão leveza e brilho ao cabelo. Quando o cabelo assim tá pesado, se sente que seu cabelo tá bem pesado. É sempre bom a gente fazer uma hidratação pra dar aquela leveza no cabelo. E geralmente elas dão muito brilho ao cabelo. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.